Eu não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei, eu quero ouvir vocês! Ainda encontro a forma do amor Ainda encontro a forma do amor Ainda encontro a forma do amor Eu tenho coisas a dançar e não me perguntar Aprendi os livros, um dia usar um certo ato É onde quem sabe o que quer Tenho tudo programado pra te conquistar Eu tenho um bom papo e sei até dançar Não posso compreender, não faz nenhum efeito A minha aparição será querer a mão As coisas são mais fáceis na televisão Joga um charme, alguém me vê, nada acontece Eu não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei Ainda encontro a forma do amor Ainda encontro a forma do amor Ou não Ainda encontro a forma do amor 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 Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Eu duvido muito Ainda encontro a fórmula do amor